Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui que aí, fala aí gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo tutorial de configurações do painel Nvidia E Tera Online ganho de FPS, galera Bom, primeiramente vocês estão vendo aqui, eu jogo de um notebook Vocês estão vendo aqui a nota que eu estou ganhando no Windows Lembrando que o Tera é bugado porque ele roda ainda, ele é programado em DirectX 9 E a gente já está praticamente no DirectX 12, galera Então eles precisam otimizar o sistema Além da própria matriz do jogo, a base do jogo, as estruturas do Tera serem ruins Porém, isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é um painel de controle da Nvidia Enquanto eu vou falando eu vou abrindo aqui E ele funciona pra aumentar a performance em vários jogos Ah, mas eu gosto de... De qualidade, eu acho bonito O meu joguinho lá, legal Mas cara, o que você prefere? FPS ou o gráfico da Xuxa, mano? Né? Esse vídeo vai demorar um pouco mais, pessoal Certo? Porque eu vou querer abrir e mostrar pra vocês algumas configurações que eu fiz aqui Pra ganhar FPS no Tera E sim, eu ganhei uns 20 FPS Porém, em algumas cidades, como tem muita gente O FPS cai pra 15 Mas geralmente eu jogo a 30 ou 45 FPS Depende muito do mapa renderizado que eu tô no Tera Online Então esse vídeo realmente vai ser um vídeo demorado Só pra mostrar as configurações que eu uso no Tera Online E depois eu vou mostrar as configurações da minha placa de vídeo E as configurações também do meu computador em si Bom, eu tenho 8 GB de memória RAM Deixa eu dar uma voltada aqui Tenho dois, né? Aqui tá a parte do meu sistema É um i7 que eu uso de processador Não tô falando pra vocês terem equipamento igual Mas provavelmente muita gente tem superior E não consegue ter esse ganho de FPS Né? Então tá aí Eu vou mostrar no painel da NVIDIA daqui a pouquinho Certo? É o que que é aqui meu computador É uma... É uma GT A placa de vídeo Tá? Da... É uma GeForce da NVIDIA É... 630M E geralmente ela é M porque ela é mobile E eu tento sempre usar tudo na placa de vídeo Certo? O que que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no gerenciador de configurações 3D Né? No painel de controle da NVIDIA E existe aqui uma opção aqui, ó De deixar o aplicativo 3D descida Ou deixar as configurações de imagem avançadas em 3D Ou usar minhas preferências Bom, de duas a uma Ou você usa tudo em desempenho Ou você usa as configurações de imagem Eu recomendo que vocês deixem aqui Usar as configurações de imagem 3D Aí vocês vão no painel de gerenciar as configurações 3D Coloca um processador de alto desempenho Né? E vamos fazendo isso daqui, ó Tá vendo aqui, ó Você vai deixar aqui o FXA Vocês só vão vendo Eu vou passar bem rápido isso daqui Pra não perder muito tempo do vídeo Né? Se você tiver NVIDIA Se você tiver AMD eu sinto muito Eu prefiro usar NVIDIA A AMD deve ser outras configurações Vocês procuram aí no Google como melhorar a performance Certo? Então vocês vão copiando aí Né? Dá uma pausada no meu vídeo E vê aí se tem essas configurações Vocês vão deixar aqui as primeiras aqui, ó FXAA desligado É, pra você saber o que funciona Você só precisa passar Né? Deixa eu aumentar aqui Você só precisa passar o mouse em cima E aqui embaixo, né? Deixa eu colocar aqui pra baixo Aqui embaixo tá escrito pra que serve o anti-alhas Você vai lendo isso daqui Eu não vou ler Né? Aqui ó Vou colocar aqui mais pra cima Até o filtragem Deixa eu ver Filtragem azitrópica Né? Tá desligado Textura diferencial permitida Aqui ó Desligado Desligado A qualidade de alto desempenho Gerenciador de energia Pode deixar adaptável Né? Mas tudo que se passar o mouse aqui Vai ter ali o texto ali embaixo Pra que que serve Certo? É, quadros pré-renderizados É, deixar um Porque geralmente é se você tem mais É... Como é que eu posso explicar? Aqui é se você tem É... Quatro quadros É muito ruim Então Às vezes isso melhora Por questões do mouse E etc Mas vocês vão lendo aqui embaixo Vocês vão ver Pra que que serve cada configuração MMI E etc Certo? É que nem aqui ó Realidade virtual e tal A quantidade de quadros A telefazer Imagina Cada quatro quadros Ele vai fazer E vai ter que esperar É um saco Certo? Então tá aí a configuração Que eu tenho No meu painel de NVIDIA Aí eu dou um aplicar E já é A outra coisa também É você configurar Nos programas Por exemplo Eu jogo Tera Eu tive que adicionar O Tera aqui ó Esse Tera EXE Eu adicionei ele Certo? Vim aqui em adicionar E coloquei aqui Para usar Autodesempenho Use a configuração global Processador NVIDIA De autodesempenho E não essa daqui De NVIDIA De autodesempenho Coloquei a configuração global Porque aqui ó Configurações globais Blá 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 Usar o processador De autodesempenho Então Tem que ser Essa configuração aqui Ó Mostrar somente Os programas que estão Nesse computador É óbvio Que eu não vou querer Outros tipos de programas Né? Outra coisa que eu colocava Aqui além Desse Tera Né? São outros jogos aqui Outros programas Certo? Aí você vem aqui em adicionar Procura a pasta do Tera Procura o caminho Eu coloquei aqui também O launcher Na época Se eu não me engano Mas não precisava Executar o launcher Pelo negócio Só o executável do Tera Que fica dentro Da pasta de client Deixa eu só ver Se ele já tá aqui Fácil Mas Eu só vou repetir o caminho Eu vou procurar aqui Eu tenho que lembrar Onde tá Acho que tá na minha Na minha Né? Às vezes as pessoas Não sabem fazer isso Né? Então eu vou Aumentar aqui um pouquinho Cadê? D É Steam não Deixa eu procurar aqui Onde é que era a pastinha Do Riot Games Starcraft 2 Aqui ó Happy Cloud Cache Tera Eu não consegui tirar o Tera Daqui dessa pasta Tá aí Faz tempo Então Foda-se Então eu tinha um launcher E daí eu descobri que o launcher Vem aqui e busca o client Que é esse daqui Certo? E esse daqui é o que fica Executando o Tera E tudo mais Vocês vão ver daqui a pouco Vou abrir até o O gerenciador de tarefa Vocês tão vendo aqui A quantidade de memória Então Fui ali Dei um abrir e tal Adicionei aqui Happy Cloud E mesmo assim tem o Tera.exe E tem o Tl.exe Tá vendo? Tem os dois aqui E com o tempo ele vai Usando Aí você dá um aplicar Aqui embaixo do painel E já é Aí eu vou aqui abrir o Tera Vou tentar aqui logar Sei lá Vou logar em qualquer conta aqui Deixa eu ver o que que é Eu acho que vou logar no launcher Vou ter que fazer o Zaliban Aí vou logar aqui Vamos que vamos Beleza e contentos Se vocês quiserem contar O tanto de tempo que leva Pra abrir o Tera também Ou o tanto de FPS Eu uso o Fraps Geralmente Porque o Fraps Mantém aqui embaixo Deixa eu ver se tá aberto Aqui o Fraps Não, o Fraps tá fechado Eu uso o Fraps craqueado Tudo que é programa Eu uso craqueado Porque eu prefiro assim Mas geralmente Eu uso o Fraps Só pra ver o OMS Ou tirar algumas prints Que eu coisei Eu não faço vídeo pelo Fraps Eu faço vídeo pelo Open Broadcast Software O OBS Eu aprendi a configurar de novo Que tava errado Então no OBS Só enquanto eu carrego o jogo Vocês estão vendo aí O tempo que tá demorando pra abrir Mesmo com todas essas configurações Em um notebook E o problema era aqui É que eu tinha colocado espaço Entre o igual E tem que ser junto Certo E a outra coisa do OBS Era aqui na codificação Quando eu tô gravando no computador Eu deixo aqui em 0 E aqui em 700 Então a qualidade fica bacana E boa também Bom Tá abrindo ainda aqui Eu não sei se eu já cliquei em play Eu sempre esqueço Mas tá aí o conjunto De coisas Quando eu fiz isso No painel da NVIDIA Cara Meu FPS Eu juro pra vocês Meu FPS tava Tipo de uma De um jeito louco Assim, entendeu Eu fiquei muito surpreso Agora que tá abrindo Então agora que começaria a contar Porque eu não cliquei em play Eu fui noob Então desculpa aí galera Mas agora dá pra contar aqui Quanto tempo Quantos segundos Enquanto o vídeo rola Vai demorar pra abrir O Tera Online Galerinha Beleza Então vamos esperar aí Tá aqui a Gunner Bela, bonita e formosa Além de que eu tô fazendo vídeo Mas acho que o vídeo não interfere Isso se o servidor não tiver em manutenção Eu acho que não Porque hoje é sábado Deixa eu confirmar aqui Se hoje é sábado É, não Hoje é sexta-feira Porque hoje é sexta-feira Mas provavelmente Você deve estar vendo esse vídeo Outro dia da semana Então, whatever Vamos esperar carregar Ele demora um tempo mesmo É normal Quem sou eu Pra ficar enchendo o saco do jogo Certo Aí, aqui eu vou mostrar As configurações que eu uso Pra minha máquina Que nem Eu vou só dar uma dica Do que você tem que tirar Que é em Outer E o pessoal geralmente Usa aquele Lighting Enredecemente E algumas configurações Do Tera Com relação Ao ganho do FPS Em cidades, cara Tipo, desculpa gente Mas desista CS é a mesma coisa É muita gente Ali É que nem no Reason Force Ou no RF Que tinha muita gente Era totalmente alagado Lugares que tem muita gente No servidor Se você não tem uma placa De vídeo de 3 gigas Dedicado Com 512 bits Cara É muito bizarro Assim Pra falar bem a verdade Sabe Ó Vamos ver aqui O Tera Tera.exe Aí dá pra ver Até abrir o local Do arquivo Vamos ver se ele Ó Tá aqui O Tera.exe Fica em binários Fica aqui O Tera Tá vendo Esse é o Tera Executável Não é aquele TL Client Ou seja O Tera Executável Fica dentro Dessa pastinha Aqui Tera Client Binares Tera.exe Esse é o executável Sem precisar Do launcher Nossa Eu nem sabia Que ficava aqui Eu pensava Que era nesse TL Mas não é É nesse Binares Interessante Fica aqui O aplicativo De 10 MB Legal Eu falei Que o vídeo Vai demorar um pouco Tá demorando Para abrir o Tera Então É isso Bem bacana Bom Eu movei aqui Geralmente Não demora Todo esse tempo É bem mais rápido Mesmo Acho que é porque Eu tô gravando E até processar E tudo mais E etc Bom Eu vou fechar O painel da NVIDIA Vocês viram Como que era a configuração Né Agora eu vou lá Pro Aguardar aqui Eu vou fechando Aqui porque são coisas Que eu não vou voltar Mais aqui mesmo Então tipo Whatever Ah Tá instalando Ah É verdade Ainda eu tô instalando Que nem Esse daqui é um vídeo Que eu fiz Atrás do outro Ou seja Meu Windows tá sendo instalado Eu tô tentando abrir o Tera Então eu tô fazendo tipo Mil coisas ao mesmo tempo Por isso que tem essa demora Infelizmente Mas Vai adiantando o vídeo Eu vou deixar ali A dica Pro pessoal ir adiantando o vídeo Adiante o vídeo Aos minutos tal E o jeito é esperar Infelizmente Eu não consigo pausar o vídeo Até o momento de abertura do Tera Senão seria muito falcatura com vocês Mas é porque eu tô Ele abre bem mais rápido Tá pessoal É Isso dali é porque eu tô instalando Eu tô instalando Tô fazendo a atualização do Windows Que faz uns 6 meses Que eu não atualizo Então tá na hora né Eu vou começar a fazer a atualização Todo final de mês De agora em dia Então eu vou colocar Em tarefa agendada Verificar todo final de mês Porque é bem melhor né Eu acho Bom o jeito é esperar né Cara Aí ó Deu até Deu até Travamento Você atualizar o Windows E tentar jogar ao mesmo tempo Não é indicado Ixi deu pau Olha que merda Bom Deu pau Travou Olha lá Fatal game exception Erro fatal Parou de trabalhar Reação Não mas isso acontece Infelizmente Dá esses bug muito louco Eu já cliquei no play Por que que não foi Bom vou clicar no play de novo Aí ele não abre duas Ele trava e tal Mas deve ser por causa do que eu tô instalando o Windows Eu tô atualizando o Windows ali Então fodeu tudo Enquanto não atualiza Mas essa parte de finalzinha aqui vai ser bem rápida Eu só vou mostrar pra vocês o que vocês tem que tirar na configuração de vocês Eu jogo com a qualidade de textura no alto Vocês já devem saber Eu não tenho nenhuma print Senão eu mostraria a powerprint screen pra vocês Mas eu não tenho Infelizmente eu não tenho E tem outros vídeos de Tera que vocês podem ver aí Que o FPS ele fica bem diferente Agora carregou Outra coisa também que eu alterei Foi alguns engine.in do Tera Vocês podem ver que tá Aqui embaixo Ele foi subiu pra 100 Depois ó Daí fica aqui ó Se autorregulando Mas eu nem O mouse nem interfere Tá vendo? Ah o que que é esse FPS loucão assim Sabe? Ele tá em 15 Mas não carrega a tela do personagem Vamos ver né cara Mas é só hoje que eu tô tendo essa dificuldade Pessoas Normalmente não é assim Normalmente é bem de boa Olha lá Tá em 18 né Então eu acho que eu nem vou entrar no jogo Só vou mostrar pra vocês aqui Por causa do enregistcimento Você vai vir aqui Em vídeo Vai rolar aqui ó Pode ver ó Aqui é pra ajustar quando tá em grupo Mas é o efeito da magia Esse lurid Que também é pra sangue Se você tá batendo na pessoa A qualidade minha gráfica Eu uso no 6 Que é a textura Aqui eu uso no 2 também Ah não Aqui no 6 não é Aqui ó Em specific graphic details Aqui é se você quiser Tudo no 6 Mas eu Aqui é O que importa é essa bolinha aqui Ajuste de textura Eu deixo no máximo É quantidade de PC Que são players né Eu deixo no máximo Eu não deixo com restrição Pra pessoas Mas se você tiver Que nem eu falei Se você tiver menos Coloca aqui Sei lá Põe 20 né Que é bacana Aqui pra você ler Aqui é os polígonos no personagem Eu deixo aqui em 2 Porque ué Tanto faz A sombra Eu não curto muito sombra Então eu deixo em 3 Ou você pode deixar em 2 Aqui no background É importante Aqui é sempre Essa parte de trás Galera Sabe Ó Eu vou tirar aqui ó Fica assim ó Eu não gosto daquela iluminação Que tem Desculpa Mas eu não gosto O landscape É esses matos Dentro do jogo Eu não gosto Desses matos Dentro do jogo Eu não gosto mesmo Certo Os efeitos A distância Efeito a distância Eu deixo tipo Meio que no médio Né Que nem eu falo É que eu sou muito chato Com isso E etc E as vezes O efeito da distância Aqui É tipo A skill De longe Assim Se você quer ver A skill mais De distância Você pode deixar Aqui um 4 Né Eu vou deixar aqui Depois eu jogo E aqui o background Mas são efeitos O background é esse fundo Aqui ó Certo Eu não fico olhando Pro fundo Eu quero no boneco E o grande problema Tá aqui ó Em others Esse travel effects Que tem aqui Se você habilitar ele O que que acontece Você vê o splash Da água Vê tudo A imagem de fundo E acaba Perdendo Né Eu posso até ativar Aqui você acaba Digamos perdendo FPS dentro do jogo Aqui não vai fazer Tanto Tanta importância É Mas O grande problema Da pessoal É que o pessoal Geralmente jogando Com isso daqui ó Esse lighting Em registrimento Vocês podem ver Que no meu vídeo Aqui ó Tá serrilhado Se eu colocar no full Isso daqui ó O serrilhamento some Tá vendo Ou seja Meu painel de controle Da NVIDIA Tá totalmente É Em full performance E dentro do jogo Ele ilumina Pra não ficar serrilhado Pode ver que a perna Do meu boneco Não tá mais com serrilhamento Acho que até o mouse Não tá com serrilhamento Só que se eu tirar a luz Né A luz e dar um negócio Eu vou tirar a luz Ele fica serrilhado Tá vendo Mas eu não ligo Eu quero jogar E eu não fico prestando atenção Eu sei que o Tera é um jogo Muito bonito Né Mas Eu não fico Prestando atenção Às vezes nos gráficos E se eu quiser Eu coloco aqui no 2 Tiro uma print Só naquele momento O meu FPS já caiu Pra metade Pode ver Assim que você ganha FPS Você tira Esse lighting Registrimento E tira esse Real optimizer Entendeu Ó Tá em 30 Não precisa Sabe Tipo Você não precisa jogar Com isso daqui Assim Entendeu Esse real optimizer Ele Mede temporariamente A velocidade É como se fosse Um É Como é que eu posso explicar Pra vocês Tem aquela Sincronização vertical Que é da atualização Do monitor É mais ou menos Como se fosse isso Entendeu Ele fica atualizando O máximo possível Só que se você não tiver Um computador muito bacana Nem compensa você deixar Com otimização Em tempo real Certo Eu vou deixar aqui Só pra fazer uns testes Mas não precisa Deixa isso daqui em zero E Se você tiver muito 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 ruim Você coloca aqui Low performance Dimming E dá um ok Aí você vai jogar Com o teu jogo Totalmente tosco Eu tô aqui com Ganhei 5 FPS Mas é só nessa tela Essa tela é um pouco limitada Ó Já ferrei Ah não ferrou Às vezes Quando você demora Pra entrar no Tera O que que acontece É Ele não carrega o jogo Tipo Se eu tivesse Dando no alt tab Ali É que nem quando você Cria boneco Se você não criar O nome do personagem Por primeiro Quando você vai Configurar a criação Do personagem Não Funciona Isso é muito ruim Ó o FPS subindo aqui Pra 100 Mas isso é no low Lá 80 Tirando os arquivos Que eu alterei No Tera Que é o engine.in E tal Mas tem aí Vocês procuram É como ganhar FPS Pelo engine.in E tal Do próprio Tera Que eles passam Essas configurações Geralmente pra vocês Bom Até carregar o mapa Aqui eu tô apanhando Por alguma coisa Que eu não tô vendo Não carregou Que bosta é essa Como tá muito Do baixo Mas é claro Eu não jogo Assim Ó Podem ver que meu FPS Tá em 40 Ó O FPS do Fraps Aqui tá nevando Então isso Então isso é bem complicado Pra não dizer Tipo Isso é bem ruim É horrível Na verdade Deixa eu Deixar aqui Sei lá Vou deixar aqui Olhando pra algum lugar Vou deixar olhando pra lá Né E vou mexer aqui De novo Ó Vai carregar alguma coisa Congela e volta Né Deixa eu tirar aqui O low performance E dá um ok Tá em 35 E tal Mas eu não vou jogar Porque não é pra isso Ó E fica ali Geralmente o FPS Aqui como tá nevando É um lixo Infelizmente É horrível Nevou Fudeu É Choveu Fudeu Porque vai cair O FPS da tela Mesmo Porque tá nevando Mas lugares que não nevam Eu posso sair daqui Com meu teleporte Pra mostrar pra vocês Que tudo o pessoal gosta Que prove as coisas Etc Então vou usar um teleporte Aqui que eu tenho Algumas coisas Vou sei lá Pra Raiguate Raiguate que é uma cidade Que tem muita gente Etc E bababá Vou lá pra Raiguate E tem a neve E a neve interfere Se eu colocasse mais Oclusão de luz Ali online Putz cara Aí que ferrava De uma vez O meu vídeo Mas antes Eu jogava com 20 De FPS E agora Eu tô jogando com 30 E isso É bem gratificante É bem bacana mesmo Certo Eu quero só ver Se esse esquema Das skills De longe Se vai travar Porque geralmente Reaper Ferrava Ela usava Muita skill E cara Muita skill Ao mesmo tempo Até ela congelava Que nem eu falei É a culpa Da própria DirectX 9 Que eles programam Em cima do DirectX 9 Da matriz do Tera Então isso daqui É suave Se você tiver No vídeo Você vai sim Ganhar Colocando tudo Em performance E desligando Lighting Reducemente Ali no Others Certo E desculpa Se o vídeo Ficou grande Mas curta E compartilha Só vou carregar Aqui na cidade Pra mostrar Pra vocês A FPS Quem assistiu Assistiu Quem não assistiu O whatever E tipo Dane-se Se você não quiser assistir O problema é seu Tanto faz E whatever Até carregar A cidade aqui Mas eu consegui Jogar aqui De boas Essa cidade aqui Tem muita gente Deixa eu ir lá Pra fora Num lugar onde É carregou Pessoas no mapa Tipo Ferrou Entendeu Eles ficam assim Escuro Até otimizar Ali Até Dar o delay E etc Até esse real Aqui tem que tirar Que eu não jogava Com isso É Efeitos da distância Acho que aqui É 2 Não Aqui acho que é 3 Eu nem lembro Como é que estavam Os efeitos da distância Mas eu Putz cara Esse negócio De olhar pra longe Assim É uma coisa Muito Pra mim Assim Que não Não compensava Certo Então vocês vão ver Que o Fraps Ele atualiza mais rápido O FPS do jogo Tá em 36 Daí vai pra 29 Só que demora demais Pra atualizar Deixa eu ver Se eu consigo pular Aqui em cima Eu acho que Não dá pra passar por aqui Mas dá pra ir ali Pro outro lado Daí o FPS Cai pra zero Tá carregando Um monte de coisa Tipo É muito ruim Sabe Raiguat É uma cidade Que tá lagada Vamos ver Eu posso pular Posso andar Eu tô sentindo um pouco De spin Mas também Eu tô Instalando o Windows Lá Então Ah mas o que Que isso interfere Se eu ficar fazendo assim O FPS cai Desgraçadamente Cai pra 20 Mas eu consigo jogar E quanto ao delay Aqui O MS Vamos ver Tá em 179 Vamos ver Se ele cai Pra 150 Alguma coisa assim Olha lá 169 O servidor aqui Também tá full No channel Ali Isso as vezes Interfere É bom você jogar Sempre servidores Que estejam low Que estejam Com baixo E se eu deixar Aqui ele vai carregar Até tem esse Tempo de espera Mesmo É normal E etc Aqui também tem A restrição De quantos personagens Você pode ver Eu posso sei lá Colocar 20 Personagens aqui A distância Sempre coloque full E no mais É isso Eu acho que Em questão de detalhes Aqui é que nem aqui Você quer ver os detalhes Do mundo Cara Eu não quero ver detalhes Da distância do mundo Posso deixar aqui No mínimo mesmo E foda-se Aqui os efeitos da distância Posso deixar pela metade E whatever também Certo Então tá aí Antes eu jogava Com 20 de FPS Aqui é um mapa É uma cidade pesada Mesmo Então eu não ligo E dá essa oscilação Em highwatch É que nem velica Pra quem conhece o jogo E como eu tô usando Processamento Pra fazer vídeo E etc Mas vocês podem ver Que nos outros vídeos O FPS ali Fica sempre bacana Beleza galera Então era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Sobre o enregistrement Que ele Ele cai muito Travou o próprio jogo Eu só Nem mexi em nada Mas que nem eu falei Tá salvando o Windows Tá atualizando o Windows Eu tô fazendo vídeo Então eu tô testando aqui Meu combinador Fazendo um monte de coisa E ainda Pra mim Estaria suave Certo Posso fazer aqui A animação Soltando a magia Pra mim Tá indo a magia No tempo certo Tá vendo Tá bem de boa A magia vai indo Vai batendo nas pessoas E etc E etc E etc Que maravilha Eu só tenho que ajustar O bagulho aqui O bagulho aqui do Do efeito Tá vendo A ilumina Tudo fica bonito Tudo fica lindo Tudo fica lindo Fica brilhento Brilhudo Só que isso no FPS Fode com tudo Bom, então é isso Só o gráfico O gráfico de perto Dentro da cidade Porque essa daqui É muito escroto É muito escroto Eu não jogo assim Mas tem gente que joga assim Já acostumou Mas fica bem horrível A armadura Fica bem bizarro Mas fica ali em 15, 20 Não modifica Certo Dá pra pular aqui Dá pra dar umas voltinhas E tal E o FPS fica ali Então o Tera Infelizmente tem esse bug Certo Não é Ah, você mentiu Não Só queria mostrar pra vocês Desse Wonders aqui E que não dá mesmo Às vezes pra Deixa eu pôr aqui em 50 Que às vezes Realmente não dá Pra Pra aumentar o FPS Tão 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 Brasticamente assim Certo, pessoal Ó Continua os mesmos 15 16 Aqui no low Até subiu pra 25 Mas nossa, mano Tá dando Umas travada Ó 25 26 Chegou aqui Ó 26 Ó 30 Aí eu vou chegar Onde tem um monte de gente Um monte de coisa Cai pra 15 Eu espero que o Tera Um dia Melhore isso E funcione Certo Então é isso, galera Obrigado por ter assistido o vídeo E até o próximo E fui Obrigado por ter assistido o vídeo Tchau 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 Tchau